E aí a gente pode usar esse método para calcular a transformada que a gente não sabia antes. Mesma coisa, se eu quiser calcular a transformada do cosseno. Aqui está feito para cosseno de t, eu quero fazer logo para cosseno de bt. Vamos calcular a transformada do cosseno de bt. Se eu fosse usar a definição, eu teria que botar o cosseno de bt aqui. E eu vou ter que calcular uma integral do tipo exponencial vezes cosseno. E a gente já sabe que integral assim a gente faz por integração por partes. Você faz uma vez, depois faz de novo. E tudo aí envolve integral imprópria, você vai ter que calcular uns limites. Enfim, dá para fazer, mas dá trabalho. Vamos ver que o trabalho já está feito. É só usar as propriedades. Beleza? Isso é uma coisa bacana. O que a gente vai fazer é 99% dos livros de cálculo 2. Calcula essa transformada usando a definição 1, 2, 3, 4, 4 integrações por partes. E aqui a gente vai ver que não precisa. Você consegue fazer isso com as propriedades. Usando principalmente a propriedade do cosseno. O cosseno é a solução única de qual PVI? Só lembrar do massa-mola, né? Massa-mola é assim, né? Só que tem um B. Então tem um I. Então as soluções disso aqui é seno e cosseno. Como é que você... Qual é a condição inicial que fixa o cosseno? Tipo 1, 0. Beleza? Então para calcular a transformada do cosseno, o que eu posso fazer é transformar esse PVI. Beleza? Então esse lado, quando eu transformo, é isso aqui, né? Se isso é igual a isso, a variável T. Então os transformados vão ser iguais a variável S. Beleza? E aí esse lado, eu uso a propriedade da transformada derivada segunda. Que é... Essa daqui, né? Essas propriedades abstratas, pessoal, não tem jeito. Vocês vão ter que saber. Tá? E o único jeito de saber é praticar. Esse método da transformada é um método bem prático, né? Transformar numa coisa algébrica bem manipulável. Mas aí vocês vão ter que fazer algumas vezes até pegarem o estilo da coisa, tá? Então aqui... Mas por enquanto no começo, consulta. Consulta aqui as propriedades. Então isso aqui é S ao quadrado L de Y menos S Y de zero Y de zero Percebe aqui como isso ajuda a vocês lembrarem? Tem uma simetria aqui, né? Por mais que aqui tenha S, aqui sempre tem o Y de zero. Aqui vai ter, por exemplo, transformar a derivada terceira vai ter o Y linha de zero e vai parar no Y duas linhas de zero, né? Só que o Y linha de zero dessa e dessa vão estar alinhados. Aqui em diante, né? Inclusive aqui, ó. Beleza? Então usa essas simetrias aí a favor de vocês. Então fica assim o lado de K Então aqui eu usei a transformada da derivada segunda e do lado de lá eu uso a linearidade para tirar esse menos B ao quadrado. Beleza? E aqui é a hora de usar as condições iniciais, ó. Então isso aqui dá 1 e isso aqui dá zero, né? Então aqui fica S ao quadrado L de Y Sobrapassa eu já vou passar para cá esse cara tá? mais B ao quadrado L de Y eu vou passar aqui tem, ó quem está com L de Y S ao quadrado mais B ao quadrado mais é porque eu passei para o lado de cá tá? E o que sobrou aqui isso aqui é zero sobrou menos S quando passo para lá fica S pronto achei o L de Y só isolar o L de Y S sobre S ao quadrado mais B ao quadrado tá? Mas quem é o Y? Ué, desde o começo o Y é o cosseno de BT só usando propriedades e o fato que o cosseno é caracterizado por um PVI vai precisar fazer isso toda hora não uma vez que você fez você vai usar isso aqui como numa tabela o máximo que eu vou pedir precisa deduzir mas se eu não pedir é para usar E percebe de novo que agora o cosseno de BT esse B como é que ele influencia que é transformado ele aparece em um denominador né? Quais raízes do denominador agora? A raiz aqui desse denominador é BI que está relacionado com as raízes características do cosseno tá? Por enquanto a gente não provou isso eu só estou pedindo para vocês observarem isso beleza? bom e aí a gente vai aumentando nosso repertório né? a gente já sabe transformar exponencial vamos escrever isso a gente já sabe essas regras e a gente sabe transformar aqui são chamadas regras de transformação e as transformadas conhecidas então E de AT 1 sobre S menos A cosseno de BT transforma e fica isso aqui beleza? não percebe a diferença? aqui a gente tem regras gerais de transformação e aqui a gente tem transformadas específicas cosseno cosseno a gente precisa saber também a gente precisa saber transformar tudo que aparece quando resolve EDO então cosseno de BT como é que a gente pode fazer? a gente pode fazer do mesmo jeito transformada de seno de BT usar o PVI que caracteriza o seno de BT esse é o jeito que está feito no livro eu vou fazer de outro jeito só para variar que é o seguinte seno de BT eu posso escrever está relacionado com a derivada do cosseno de BT não é? se eu derivo o cosseno de BT dá o que? a do cosseno é menos seno e tem sai o B também então tem que dividir por B não concorda? que se eu fizer menos essa derivada dividir por B dá o seno então essa transformada aqui vai ser menos 1 sobre B transformada do a derivada do cosseno de BT beleza? e aí transformada do cosseno de BT como é que eu faço isso? uso a propriedade transformada da derivada é S vezes transformada do próprio cosseno menos menos essa função calculada no zero essa função calculada no zero é 1 cosseno de BT calculado em T igual a zero é 1 e aí vamos ver como fica transformada do cosseno que acabou de ver que é S S ao quadrado mais B ao quadrado certo? então põe no mesmo denominador vai ficar aqui ficar S ao quadrado isso aqui menos S ao quadrado mais B ao quadrado e aí esse S ao quadrado cancela com S sobra menos B ao quadrado aqui já tinha menos 1 sobre B então fica mais B beleza? então de novo chegamos nisso aqui sem usar definição só usando propriedades a gente usou aqui a derivada da transformada agora a gente sabe mais uma transformada que é a transformada do seno de BT percebe que é muito parecido com o cosseno é o mesmo denominador que muda é o numerador tá? de novo a raiz aqui do denominador é BI mais ou menos BI que tem a ver com a raiz característica que determinam o seno beleza? então essas transformadas aqui estou mostrando para vocês como é que a gente consegue obter elas só usando essas propriedades e na hora de usar vocês não vão precisar ficar deduzindo elas de novo isso aqui é como se fosse uma tabela de integração vai ser uma tabela de transformada uma tabela de transformada tem algumas transformadas elementares e tem as propriedades para usar beleza? nessa primeira leva de transformadas que a gente está fazendo essas funções que aparecem quando resolvem a DO a gente sabe que aparece para o inicial aparece seno aparece cosseno e aparece também em polinômios inclusive aparece produtos deles mas por enquanto vamos ver cada uma separada como é que eu transformo um polinômio de T? bom a gente não precisa saber transformar um polinômio todo porque pela linearidade polinômio eu posso olhar como combinação linear de potências na verdade para saber transformar um polinômio basta eu saber transformar potências se eu sei transformar potências eu sei transformar em polinômio não é verdade? e aí como é que eu transformo reduzir o meu problema linearidade para isso a estratégia de dividir para conquistar você pega um problema maior e divide em menores mas tem que resolver o problema menor e depois juntar para reobter o problema maior juntar é fácil é só usar a linearidade desse lado então a questão é calcular transformada de potências mesmo como é que você pode fazer isso? bom 99% dos livros de cálculo 2 fazem isso botando a potência aqui e calculando a integral do tipo exponencial vezes potência que é a integração por partes 1, 2, 3, 4, 5 mil vezes aqui a gente não precisa disso de novo a gente consegue calcular essa transformada usando apenas propriedades da transformada que a gente já mostrou a mesma ideia que a gente usou no cosseno o cosseno satisfaz um único PVI isso permitiu para a gente obter a transformada do cosseno então vamos fazer a mesma coisa com a potência qual é o PVI que caracteriza T elevado a N então em termos de ADO é você se eu derivo T elevado a N quantas vezes eu preciso derivar o T elevado a N para dar zero quando eu derivo N vezes dá constante então eu derivo mais uma vez dá zero só que não é só o T elevado a N que satisfaz isso qualquer polinômio de grau menor do que menor ou igual a N satisfaz isso então para desses caras escolher o T elevado a N eu tenho que impor condições iniciais e para o MEDO de ordem N mais 1 as condições iniciais que eu vou ter que ter é no zero na primeira derivada na segunda derivada até qual derivada? até a enésima derivada beleza? quero achar um PVI que caracteriza o T elevado a N que só o T elevado a N é solução então além da IDO tem que ter as condições iniciais para eu saber quais são as condições iniciais que caracterizam o T elevado a N na verdade é a parte mais fácil é só pegar o T elevado a N e ver como é que são essas condições iniciais nele então T elevado a N calculado no zero zero deriva uma vez cai o N que é N T elevado a N menos 1 calcula no zero zero faz de novo zero vai dar zero sempre exceto quando ele virar constante quando ele virar constante quando eu calcular no zero vai dar essa constante então que constante é essa? quando eu derivo N vezes cai o N cai o N menos 1 N menos 2 N menos 3 o momento que não vai ter T elevado a alguma coisa que vai ser T elevado a zero aqui embaixo vai estar N fatorial então percebe? T elevado a N satisfaz essas condições iniciais e como a gente sabe que uma uma IDO de ordem N mais 1 com N condições iniciais tem uma única solução então é só o T elevado a N que satisfaz isso beleza? como é que eu vou usar isso para calcular transformado do T elevado a N? ah, que nem a gente fez com o cosseno como eu sei isso transforma então os dois lados desse lado eu vou ter transformado da enésima mais 1 derivada desse lado eu vou ter transformado do zero tá? quem é transformado do zero? aqui ainda não percebeu só botar aqui põe o zero aqui dá zero integral de zero ah, se o integral de zero não dá constante arbitrária? não porque aqui é uma integral imprópria uma integral definida com limites integral definida de zero é sempre zero beleza? ou quem já fez IAL já deve lembrar disso né? quem está fazendo o L o que eu estou dizendo aqui é que o L é uma transformação linear certo? e a gente sabe que transformações lineares levam o zero no zero beleza? então transformada de zero é zero e transformada dessa derivada n mais 1 bom, aí a gente tem que olhar aqui né? vai ser esse bicho aqui só que em vez daqui n vai ser n mais 1 vamos escrever isso lá aqui vai ser S elevado a n mais 1 L de Y que é mais menos S elevado a n o primeiro é Y de zero né? aí vai descendo S menos S elevado a n menos 1 e então linha de zero esses caras todos vão aparecer aí a princípio tá? até o último que é então isso aqui é n mais 1 derivada n mais 1 aqui na derivada n na inésima derivada o último é o valor em zero de n menos 1 então na derivada n mais 1 o último vai ser o valor em zero de enésima derivada beleza? só que nesse caso esse mostrango não vai ser grande desse tanto porque ó o PV que eu tô considerando essa galera é tudo zero né? então aqui é tudo zero 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 só aparece alguém aqui no último beleza? então esse lado de cá na verdade vai ficar bem simples vai ficar S elevado a n mais 1 L de y menos isso aqui que é n fatorial é igual a transformada de zero que é zero beleza? então isola o L de y vai ficar n fatorial sobre S n mais 1 mas só que y é o tempo todo T elevado a n então a chama transformada de T elevado a n é isso aqui de novo uma função bem algébrica e tal mas a vantagem é que a gente conseguiu achar essa transformada só usando propriedades beleza? então é mais 1 para a nossa tabela de transformada tá? esse n ele aparece aqui com n fatorial e aqui embaixo aparece n mais 1 tá? de novo se a gente fizer aquela observação da raiz do denominador qual é a raiz aqui do denominador? a raiz aqui é 0 com multiplicidade inclusive e é o tipo de coisa que tem que aparecer para aparecer polinômico como solução para aparecer polinômico como solução para aparecer 0 com multiplicidade beleza? então a gente já tem já evoluiu bastante transformada só usando as propriedades eu comentei que a Maria dos Livros fazem essas transformadas aqui usando a definição e a gente viu que não precisa dá para usar as propriedades só que é legal a gente comentar o seguinte quando a gente usa a definição para calcular essa transformada por exemplo você põe o cosseno aqui e usa a integração por partes duas vezes para calcular essas integrais do tipo exponencial o cosseno a gente não a gente usou a propriedade para a derivada segunda a gente usou o PVI do cosseno que é o PVI de ordem 12 e aí quando a gente usou essa propriedade da derivada segunda transformada da derivada segunda na verdade o que a gente está usando é a integração por partes então eu quero que vocês percebam isso por trás dessa propriedade aqui que é a grande propriedade da transformada o que está por trás aqui o que permitiu a gente mostrar isso foi a integração por partes então na verdade essa é a grande propriedade que tem uma integração por partes embutida então se eu usei ela na derivada segunda que é o que eu usei para o cosseno que tem embutido aqui duas integrações por partes aqui da enésima derivada o que tem embutido é n integração por partes então não é que eu não estou usando integração por partes mas o que está acontecendo é que eu estou usando integração por partes ali debaixo do capô essa propriedade já está fazendo a integração por partes então quando a gente faz essas transformadas pela propriedade a gente já está fazendo integração por partes mas ela embutida na propriedade de transformada da derivada beleza então essa aqui é a grande propriedade de transformada ela que vai permitir a gente sair de PVIs e ir para equação algébrica tá a gente já viu isso em alguns PVIs específicos o PVI do cosseno o PVI do seno o PVI do t elevado a n é só que eram PVIs que a gente já sabia a solução já começou com cosseno começou com seno agora vamos ver como é que a transformada funciona num PVI que eu não sei a priori a solução e aí eu uso a transformada para obter a solução do PVI esse vai ser nosso próximo exemplo